Vamos falar agora sobre economia. Olha, o Auxílio Brasil, junto com o Auxílio Gás, começou a ser pago hoje. Mais de 21 milhões de pessoas serão beneficiadas com a parcela de R$ 600,00 paga pelo governo federal. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 20 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600,00. A estimativa é que R$ 13 bilhões movimentem a economia nos próximos dias. A gente está falando de benefícios que são pagos a famílias que têm uma renda mais baixa. Ou seja, são famílias que efetivamente precisam desse dinheiro para poder sobreviver. Então isso significa que o dinheiro que está sendo pago vai voltar quase que integralmente para a economia, gerando benefício para a própria família, que vai sustentar ali as suas despesas, as suas necessidades. Mas também gerando um benefício muito grande para a sociedade como um todo, a partir da necessidade de contratação de pessoas. Boa parte desse dinheiro vai para mercadinho, então esse mercadinho consegue ter ali mais dinheiro circulando. Ou seja, você tem a economia funcionando plenamente com esse dinheiro. Além do Auxílio Brasil, o Auxílio Gás também será pago nesse período. Ao todo, mais de 5 milhões de famílias vão receber o benefício para comprar o botijão de gás de cozinha, de 13 quilos, no valor de R$ 112,00, através do calendário de pagamento, que foi adiantado por conta das festas do final de ano. A gente teve uma inflação muito alta em parte do ano. Isso gerou um peso muito grande no bolso das famílias. Então esse auxílio, ele inclusive teve um aumento e o Vale Gás também foi criado, justamente para ajudar essas famílias que estavam tendo dificuldade ali de sustentar as suas contas e que com esse auxílio conseguiu pelo menos amenizar a situação. Diante desse cenário econômico, o setor comercial fica com expectativa do aumento da demanda e das vendas. Com isso, acaba gerando mais emprego. Exatamente. Quando você pega ali a economia do bairro, com os mercadinhos, as lotéricas, você tem toda uma movimentação ali de dinheiro e isso estimula o funcionamento da economia. Então, como a gente está sempre desejando a geração de emprego e de renda, quanto mais dinheiro circulando na economia, maior o potencial de geração de emprego e renda. O pagamento já começa a ser feito no dia 12 de dezembro, indo de acordo com o final do NIS de cada família e segue até o próximo dia 23 de dezembro. Ou seja, esse mês será uma grande movimentação econômica, com os auxílios do governo federal, mas também por conta do 13º salário e do adiantamento salarial. Eliane depende do benefício e esse mês o valor já tem em um destino certo. Vou ajudar minha filha, que ela está precisando, teve criança e o leite é caro. É 80 reais que a menina toma um leite especial, então eu vou ajudar ela. Aí já está programado já para ir para a farmácia, comprar o leitinho dela para não faltar, né? Então, vamos lá.